Além da Harley de Maryland, planejo levar outras motos ao leilão de motocicletas em Las Vegas. Uma delas é esta Henderson KJ Streamline 4 1931. Já sabe o que deve fazer? Não vai ser muita coisa, desmontar e limpar. Não congelou. Mas o câmbio suicida, ah meu Deus. É, quando comprei esta moto pensei em ficar com ela, mas aí lembrei do câmbio suicida, dos problemas que isso dá. E nessa altura da vida você sabe. Embora eu goste dessa Henderson, não é prático pra mim mantê-la na minha coleção pessoal. Então vou vendê-la no leilão de motocicletas Bonas em Las Vegas. Junto com uma Reading Standard de 1912, bem original que... A meu ver é a menos atraente. É uma coleção de peças quase completa pra uma Henderson 1924. Põe isso ali. O bom é que raramente vemos um conjunto de peças como estas à venda. Então defini um preço de reserva baixo, contando que haverá mais pessoas envolvidas e muito mais lances se o preço de reserva for baixo. Seria um grande projeto pra alguém retomar e desenvolver. Espero que dê certo por causa disso. O que tenho é isto. Esta aqui sabemos que funciona, então vamos pô-la em movimento. Esta tarefa é sua. Bem, vamos lá. Cheguei em Las Vegas e me dirigi ao leilão de motocicletas Bonas. Nunca estive num leilão desse só de motocicletas. É algo totalmente diferente pra mim. Vou encontrar o Webinar e conversar sobre algumas motos, as minhas motos, além de outras que podem me interessar. É uma boa coleção. Muito boa mesmo. É, eu acho que este tanque é original. É, também acho que é. A Henderson 1931 chama Streamline. Preço estimado uns 56 mil dólares. E é uma bela moto. Muita gente gosta. E funciona. Funciona. Eu testei. Dei a partida e de repente ela... É? Aí... É uma moto confiável de se comprar. Desde que tudo seja original mesmo. Enquanto eu e ele circulávamos, vimos uma Henderson. E a coleção de peças que eu trouxe é de uma igual a essa. Se juntarmos aquele monte de peças, fica assim. É, exatamente. Eu gosto disso porque... Dá uma olhada. Ela é bonita e... Bem conservada também. E aí...